Olha, o fim de semana foi de muito forró na capital. O congresso, um congresso nordestino foi realizado aqui. Quem traz os detalhes é o repórter Evenilson Santana, que aproveitou e caiu no forró. Põe na tela aí, vai. Se é congresso de forró, a típica dança nordestina não pode ficar de fora. Entre os alunos, brincantes sergipanos e de estados vizinhos. Todos, experientes, iniciantes, todos com o mesmo objetivo. Arrastar o pé, chachar e chotear. Que o diga a professora Elvira Ramos, que saiu lá de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, para participar do evento. Então, vir para outro estado, para um evento de dança, faz com que a gente conheça pessoas, a gente interage. E dança é alegria, né? Então, dançar é muito bom. Esta é a primeira vez que o evento é realizado em Sergipe e reuniu cerca de 150 participantes. O ritmo é tão contagiante que foi difícil resistir. E aproveitei a experiência da professora Gabriele para desenferrujar. Ou desenforrojar. E como bom sergipano, bom nordestino, fazer uma matéria dessa, falar de congresso do forró e não dançar, é praticamente impossível. Então, vai curtindo aí, porque o negócio está bom aqui. Vem comigo! As pessoas realmente ficaram impressionadas da gente ter essa iniciativa, em criar aqui num estado tão pequenininho, trazer essa cultura e trazer outras pessoas de outros estados. Então, eu acho que a aceitação foi abrangente para todos os estados do Nordeste. No congresso, espaço também para os produtos típicos da região. Esta vereadora pernambucana bem que aproveitou. Eu vim a outro evento e depois que eu ouvi o forró, eu vim prestigiar aqui vocês. Tem jeito, né? Não tem jeito. Foi maravilhoso, lindo. É, rapaz, nosso é Venilson, né? Caiu na dança, caiu no forró. Quem resiste a um bom e tradicional forrozinho, né? Então, um abraço aí para a turma que realizou esse congresso de forró, essa dança tradicional e a cultura sergipana, a cultura nossa nordestina.